Estamos aqui com mais um vídeo no canal, como vocês podem ver aqui né galera, estou jogando um jogo diferente, que não seja Roblox Antigamente eu trazia jogos diferentes aí no canal né, depois eu tinha parado galera, mas agora eu estou pensando em trazer jogos novos, ok? Jogos novos Ixi, o que é esse bonequinho aqui véi, tem que jogar ele Ah, deixa eu mirar lá Galera, esse jogo aqui é tipo o estilo daquele Clash Royale né Mas eu só vou jogar esse aqui também Eu só tenho uma carta pelo jeito Mas vamos lá Jogue os Dogos Ah, então é Dogo o nome disso aqui, ah uns cachorros loucos né Tem que destruir a outra torre galera, quem destruir primeiro ganha Você pode ver aqui ó, é tipo assim, mil vida, mil vida e mil vida, tá vendo? Mil de vida, mil de vida e mil de vida Se eu não me engano a cada mil disso aqui que você destrói, alguma coisa acontece, é destruído, sei lá Galera, para vocês terem noção mano, eu nunca julguei o jogo, é tipo as primeiras impressões, entendeu? O jogo é novo, se eu não me engano tem o que, uma semana foi lançado, não sei Só sei que tipo, os primeiros vídeos aí que eu vi que alguém gravou Faz o que, cinco dias, três dias, sei lá Sei que o jogo é novo E pelo jeito galera, o jogo é bem top mano E eu tô vendo aí, entendeu? Sobre fazer uma série desse jogo Se vocês quiserem que eu faça uma série desse jogo, eu vou tá fazendo uma série Só que galera, eu não vou estar Tipo parando de gravar Roblox, beleza? Eu quero trazer tipo um jogo de acréscimo Ok? Tem dias aí que eu acabo postando só um vídeo de Roblox aí Por muitas das vezes galera, até falta conteúdo, criatividade e tudo mais Porque eu não gosto de gravar qualquer coisa, entendeu? Eu não gosto de pegar, chegar e gravar qualquer coisa Então vamos lá, mano, esse aqui é tipo um Clash Royale diferente galera É só uma torre, não é que nem Clash Royale, né? Aqui tem três Ó, você pode ver que é totalmente diferente, ó Deixa eu mandar a bomba, vai Eu tô jogando tudo de qualquer jeito galera Que eu ainda não sei como é que jogo, beleza? Até quando eu aprender certeza aí que eu vou tá jogando tudo certinho A gente não pode deixar ele dar dano na nossa torre Vocês podem ver, ó Que ele não deu nenhum dano aí na minha torre Eu sei que isso aqui é teste, né? Tá no começo aí ainda, mas tudo bem Nossa, mano Não pode deixar perdendo tempo não galera Vocês viram que aqui esse negócio aqui de bomba, ó Esse negócio aqui enche Não pode deixar muito tempo assim Bora Porque eu tenho que deixar correndo, tá vendo? E eu deixei em dez Então eu fiquei perdendo tempo ali Bora Esses caras aí do Marretão aí Nem sei o nome dele, mano Aqui não mostra o nome dele Aqui não mostra o nome dos caras do Marretão aí Vamos lá, quebra tudo, meu irmão Quebra tudo, meu irmão Ó, eu ganhei galera Eu venci Eu não vou comemorar Porque é negócio de teste, né? Esse proj é treinador Então vamos ver o que eu ganhei Ganhei o que? Um ovo Um ovo comum Pelo que eu tô vendo aqui Sete moedinhas aqui Não sei o que que é E as minhas cartas Ela ganhou o negócio de troféu Se não me engano Essas coisas aí Ixi, conexão tá ruim Apareceu um negócio de conexão aqui ruim Mas Tudo bem Vamos lá Terra 2 Terra 1 Ah, galera Ó lá Você pode ver que tem uns negocinhos aqui diferentes Como se fosse campanha, né? Se não me engano Vamos abrir esse ovo aqui E ver o que eu pego O que eu vou pegar Bomba simples É Flechas Ah, vem mais de uma coisa Bomba ou foguete Ouro Ah, então é ouro o nome daquilo lá, galera É a moeda daqui Porque tem muitos lugares que mudam, né? O nome da moeda Você pode ver que eu tô com 50 Negócio de gema lá, ó Deve ser gema aquilo Oi, se eu vou arrastar Tem outras coisas, velho Ó Tem negócio de ovo aqui, ó De evento Isso aqui é o que? É clã? Nossa, mano Ah, tá pedindo pra eu me arrastar mais Vou arrastar mais o que aí? Ah, pra esse outro lado Ele quer que eu arraste pro lado contrário Aqui, ó Que é onde fica as cartas Galera, tô gostando do jogo, mano O jogo é top Pelo jeito que eu tô vendo aqui O jogo é bem topzinho, velho Ó, aprimoramento com o ouro, né? Bomba simples Quero decorar o nome das cartas Aqui depois, galera Essas coisas aí Parece que tem bastante cartas, ó 37 E eu tô com 6 Deixa eu ver o que mais cartas tem aqui Qual que são os melhores aqui, hein? É em breve, é em breve Tipo isso aqui, ó Olha só isso aqui, galera É forte essa, hein? É mítico Desbloqueado na Terra 11 Peixe explosivo Ah, galera Então eu vou ter que ir pulando ali de terra Até desbloquear todas essas cartas aí, mano Que eu vou precisar delas também Fazer batalhas Se não me engano tem batalha com as pessoas aí Isso aqui, ó Bad Tube Será desbloqueada quando você chegar Ao meio dia na selva Terra 2 Após as primeiras 3 brigas Ok Eventos Só depois da Terra 2 O chat também Só depois da Terra 2 Isso aqui que é negócio de tribo, galera É como se fosse um clã Tá vendo? Tem uma primeira ali que é a Akatsuki Tem Akatsuki Tem mozão Cavaleiro Sei lá o que mais Então, galera Você pode estar baixando esse jogo aí Vou estar deixando o link dele na descrição aí, beleza? Para você estar baixando Não sei se tem para iOS Mas eu sei que isso aqui Eu estou jogando no Android Então, eu vou deixar aí na descrição Para você estar baixando, beleza? Se você quiser estar jogando aí também, galera Porque dependendo aí do apoio de vocês aí Se vocês vão querer ou não Eu posso estar pegando, galera Eu vou fazer tipo uma série aqui no canal Entendeu? Eu posso fazer uma série aqui no canal, mano Que eu gostei do joguinho Agora só falta vocês gostarem também, né? Ó, eu vou pegar essas cartas aqui Vamos lá, tá com a flecha Só vai, véi Nossa, acerta, acerta Vai, passarinho Vai, passarinho Isso Defende Nossa, quase que eles batem na minha torre, véi Quase que eles batem na minha torre, galera Essas cartas minhas aqui, mano Ela não é muito tanque Não é carta tanque É carta fraca Vocês podem ver, ó Vamos esperar, galera Não vou ficar só atacando, não Vamos esperar, ó lá Agora vai, ó Que aí não vai na defesa já Não Esquivou Esquivou, vai Nossa, caiu uma bomba aqui, galera Ah, mano Ah, onde for que eu joguei essas flechas? Para, véi Esquiva de novo, não Nossa, tô aprendendo muito a jogar Galera, tô precisando muito aprender a jogar, véi Olha só, saí Tomei dano Nossa, 500 de dano Como assim, véi? 500 de dano, galera Eu tenho que aprender a usar os botão aqui, mano Olha, galera Não tô sabendo jogar, véi Tô muito ruim Ixi, ó Tô defendendo aqui dentro já, mano Olha aquela Não sei o que ela foi derrotada Tá, tá, beleza Ok, vamos lá Galera, tô muito ruim nessas flechas Sério mesmo Tem que parar de usar essas flechas, véi Tem que parar de usar essas flechas Vai, passarinho Ok Agora vamos com tudo, galera Na defesa Aí Acertei a flecha Até que enfim Vai, passarinho Sempre tem que jogar um pouco antes, galera Eu gosto de pegar no jeito Sempre tem que jogar um pouco antes Ah, o jogo mesmo Joga umas bombas aqui, galera Olha lá Tá ensinando como é que é, mano Vou usar essa bomba ou foguete Nessas bombinhas aqui Que depois elas vão jogar Na base do inimigo, ó Fica vendo, ó Olha lá Vai jogar na base do inimigo Isso, garoto O jogo tá ensinando aqui Tudo certinho pra gente Vou jogar essa bomba lá dentro Só vai, mano Só vai Enquanto tiver com essa bomba aqui Ixi, vou usar aqui por baixo agora, galera Ó, aqui embaixo, ó Pra jogar essas bombas pra lá Bora Olha lá Vou jogar uma lá Pra ajudar a empurrar aquelas que tão ali Nossa, empurrou foi na minha Nossa, véi Empurrou foi na minha, galera Que foi que eu fiz na minha vida, véi Tô se matando Não posso perder não, galera Mas eu vou pegar o jeito, galera Como é que joga aqui, beleza? Olha lá Tem vezes que a bomba bater errado, mano Acaba vindo pra minha Olha só a bomba deles Que vem pra cá, galera Vamos finalizar esse jogo Vamos finalizar Já era Eu percebi que essas bombas que eu joguei, galera Elas não dão dano na torre deles, hein Então eu vou usar essa bomba aqui Pra jogar na deles lá, ó Vai, explode Isso, mano Quase que eu perdi, véi E fui atacar Tipo, cara Ali um contra-ataque, na verdade Quase que eu perdi pro treinador, véi Meu Deus Agora eu vejo que eu tô precisando aprender a jogar Então, galera Os próximos vídeos que eu gravar aqui desse jogo Vai ser top, mano Então eu espero que vocês apoiem aí, beleza? Deixa bastante like nesse vídeo aqui E compartilha com todo mundo Pra que eu continue gravando esse jogo Tá bom? Porque muitas das vezes, galera O Roblox fica meio fraco aí Pra atualizações de jogo e tudo mais Então eu preciso estar trazendo um joguinho diferente aqui Pra, tipo, não deixar vocês enjoar, beleza? Eu não quero deixar vocês enjoados, galera Eu quero sempre estar trazendo coisas boas e tops aí pra vocês Olha, pro outro lado Nós temos que ir Vamos vir aqui Eu tenho que levar isso aqui Aprimoramento Eu não quero aprimorar qualquer carta Mas é as que eu tenho, né Depois que eu tiver umas cartas melhores aí Eu aprimoro outras Ó, novo Ó, que eu peguei isso aqui, mano, ó Essa drone bomba Preciso usar isso aqui Sério mesmo, ó E vamos usar essa outra aqui também Depois eu vou escolher, galera Quais são os melhores Pra mim colocando um lugar da outra, beleza? Aqui é onde você compra as coisas, né, ó A loja só será desbloqueada depois Ó, tem ouro grátis Tem ouro grátis pra pegar na loja Essa aqui é a minha equipe, ó Tem o deck 2, o deck 3 Aqui eu só tenho o deck 1 O custo de clone, ó O custo de manda Médio do clone Manda É manda o nome disso aqui, véi Ó, isso aqui é manda o nome disso Vamos ver aqui onde é que mostra aqui Nome feio, véi Manda Manda é nome muito feio, galera Custo de manda Eu achei que ia ser tipo mana Mana médio do clone É esse nome mesmo? Ah, não, galera Tô com vergonha de falar esse nome, véi Nome tá muito feio, sério mesmo E aquele ali é o que? Eu tenho que fazer o que pra conseguir isso aqui? Vamos ver Cultivo o ovo, engrenagem, brigando e obtendo 10 engrenagens Ah, galera Vou precisar de 10 engrenagens, né Ah, então vou precisar de tipo 10 Cada batalha que eu faço Eu acho que eu pego um desse, se não me engano Se não me engano é isso, entendeu? Então eu vou ter que brigar mais, galera Mas eu vou deixar isso aí para os próximos vídeos aí Beleza? Eu vou estar concluindo algumas coisas aqui, galera Eu vou estar passando de nível e tudo mais Para que no próximo vídeo eu não venha trazer um vídeo igual Mas sim, bem mais evoluído, beleza? Então nós estamos juntos Muito obrigado e até o próximo vídeo, hein Falou! Ah, galera Eu já ia encerrando o vídeo aqui Mas eu percebi que eu ainda tô no tutorial Tipo, um bom tempo vai ficar no tutorial Entendeu? Um bom tempinho aí vai ficar no tutorial Eu tô no tutorial ainda, né, galera Não deu tempo de terminar Porque o tutorial é longo desse jogo Mas é isso aí Vou deixar o vídeo por aqui Se você quiser mais vídeos desse jogo É só uma entrada de like Se quiser jogar junto comigo É só baixar aí, beleza? É, nós estamos juntos Muito obrigado e até o próximo vídeo Falou!